Aí, tá gravando Pra parar é o mesmo botão que bate a foto Nunca não, onde é que tá dizendo que ela tá gravando? Aqui, rapaz, tá gravando, bota a máquina pra cima Só isso, tá gravando em cima aqui, irmão Aí, ó, filma tudo aí, ó Depois o senhor tira ela, ó, vira pro senhor mesmo assim, ó, filma Uma monte de coisa Entra ali pelo rio, ó, vai lá, junta, filma a galera lá A gente tava lá de parte da água te chamando pra te tirar uma foto Ah, não escuta não Não escuta não Não escuta não É, tu mesmo vai escutar É Bora, Pedro Bora 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 Vamos lá. Vamos lá.